Fala galera, aqui quem fala é Hexgamer, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu vou estar voltando aqui a gravar Roblox, só que com uma conta diferente que é Hexgamer, underline, ytr, em maiúsculo, que é youtuber, né, as siglas do youtube é ytr, só que eu quero colocar o youtuber, que tem o r, e o mother, eu tô jogando aqui a mother, e ele sofreu uma grande atualização que agora, tipo, você não pega só 10 moedinhas, você pega 40 moedinhas, com ou sem Game Pass Bom, é pra ser isso, meu irmão Mas o que é isso? Eu ouvi barulho, eu ouvi barulho de morte, hein Não sei não, mas... Putz, grila... Ah! Bem na hora que eu percebi, já era tarde Sinceramente, acabei de começar esse vídeo Acabei de cadastrar aqui, mano, essa conta Fazer essa conta aqui, mano Vamos ver que tá aqui, o xerife? O xerife? Tá o xerife? Vamos ver Vai lá, Mirko Parabéns, Mirko Mirko Ah, mas que que é isso, mano? Não vale assim Ah, tá de camper Agora, vou cortar aqui e quando... E quando... E quando começar a outra partida, eu volto Galera, finalmente começou a outra partida, mano Bom, que demora, mano Meu Deus Ah, sou inocente, pra variar Pra não te mandar, né? O que que temos aqui? É o hotel novo, mano O novo hotel Mas que caramba, que já morreu, gente Mano Mano, tá travando muito Peraí Não, peraí Não, peraí Não, peraí Não, peraí Não, peraí Ih, mano, não fez nada? Caramba, esse mapa aqui trava pelo jeito bastante Acho que eu morreu Acho que eu morri Não, não morro Cadê, mano? Quem é o murder? Peguei duas moradinhas ainda Tá bom Essa meganinha eu sei que não é Porque eu uso barulho de faca E não tô vendo nenhum morro que tá aqui E ela nem tá com faca também Ok Vamos ver Caramba, eu não quero se mexer Ai Mano Mano, mano Eu ia aqui É tipo homonguioso Que eu gravo bastante Mano Eu acho que Diferente que ele Que tem xerife Não é homonguioso não Mano Mano Eu acho que o motor Tá ali embaixo Ah Eu vi o motor Ah Eu acho que ele é mais neguera Falso, né Ele é mais neguera Falso Eu não morro Ele spawnou muito mais moeda Do que spawnava antes Ganhamos? Ué Ok Ok, né Legal Bora pro próximo partida Galera Não precisa cortar o vídeo Não, 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 não Não, não, não Ah Tá, esse daqui é bem liso. Roda bem liso, olha só, mano. Bem liso até. Esse daqui é um mapa que não vai travar muito. Que não trava, né, mano. Ah, caramba, já morreu, gente, mano. Mas esse povo gosta de morrer rápido, mano. O que foi que eu não vi, mano? Eu nem vi, mano. Mas acho que é o Motherlake, cara, que brotinho. Ei, caramba, tô Motherlake, não! Peguei! O quê? Já morreu. Já morreu, mano. Mas caramba, já morreu, mano. Cadê a Motherlake? Cadê a Motherlake? Ah, não, não vai ficar de camper não. Ah, não, mano. Pô, mano, se você jogar Motherlake e você ficar de camper quando é Motherlake e daí você mata o cheiro que fica de camperlake, mano, sério. Se você faz isso, mano, eu te odeio. Porque, meu, não faz isso, isso é irritante. Não é legal, mano, você ficar de camperlake. Por favor, se você faz isso... Para, mano, para. Só para, mano. Porque não dá, mano. Não dá. Uai, Sofia, pega essa... Nossa, essa arma e dá um tiro na... Ah, não, 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 não. Não. Não, mano. Não, ninguém merece. Bora para o próximo partido. Acaba que nem eu precisei... Eu nem precisei cortar. Bom, não era muito cortado, pelo menos. Mas que caramba, mano. Não, aquela Sofia ali, não. Não, sério, mano. Pô, mano. Nem precisava ter virado. Você viu lá, demora... Vamos ver. O mapa que aparentemente é leve... Ah, poxa. Cara, mano, no hospital eu acho que eu gostava mais do segundo. Ah. Ah, você é inocente, mano. E para ser Mother para mostrar para a galera. Ok, né? Não irem jogar. Nossa, meu. Isso foi muito difícil. Nossa. O que aconteceu, mano? O cara saiu? O cara saiu? Por que que ele saiu? Ah, não, não, não. House, house, house. Casa, casa. Casa, não. Tem que ser casa. Vem se casar aqui. Ah, vá. Ai, ai, ai. Poxa, mano. Tomara que a Factory não... Não... Destroa, meu. Só o bar aqui. Ah. Factory é levinha, mano. Também. Olha só, galera. Olha só esse lugar aqui, mano. Será que eu vou conseguir chegar? Ó, ó. Bom, não era para fazer isso, mas... Simplesmente você faz isso aqui, meu. Daí você chega aqui e daí você fica escondidinho. Você fica ali... Até o Mother e... Até você descobrir quem é o Mother e quem sabe até pegar a arma do xerife e matar ele. Mas, caramba, que já morreu, gente, mano. Já morreu, gente. Incrível. E aí? Ih, aqui que morreu. Ah, não, 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 não. Vamos ver, vamos ver. Vamos presenciar a morte de uma pessoa, será? E também ali é um bom lugar para você fugir do Mother. Se você for rápido... Eu só ouvi o barulho, pô, e eu ouvi que ele acertou alguém, mano. Falei, ganhamos. Ganhamos. Sabia que era ele. Vamos lá. Vem aqui no hospital. Ah, casa? Boa. Mano, sinceramente, acho que aquele... Aquele mapa ali é no estúdio, mano. Vai travar, meu. Vai travar, mano. Desperdito. Quer dizer, apareceu um negócio ali. Vamos ver, será que eu vou ser o Mother? Opa! Finalmente, mano. Finalmente, baby mother. Ok, meu amor. Ok, meu amor. Caramba, mano. Mano, mas a casa trava muito, meu. A casa trava muito, meu. Pode ir alguém pra me matar. Caramba, mano, é muito difícil de controlar. Vai. Taca. Matei. Xerife. Anda. Vai. Tira. Ah, mano. Ah, mano. Não quer. Ah, meu. Essa porcaria não atira. Mas, bom, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um gostei. Ative o sininho de notificações para receber mais vídeos. E falou. 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 Falou.